Ora ai pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês me estão a ouvir. Vamos aqui para a nossa missão. Vamos continuar aqui o nosso GTA, nosso GTA 3, não se esqueçam de partilhar, vamos ler o Luigi. É isso, tá? O que é isso? É isso aí. O que é isso? É isso aí. É isso aí. É uma raça. Que cara do que a sound? Vámonos, vá e cuidar de mim! Se você precisar, vá ao lado da frente da ambulância em frente da subjetória. Vamos lá. Sai da frente, bobolhoto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sai da frente, não. Vamos, vamos, vamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou tão mal com esta. Ó temos que aturar aqui a libertizeta. Se quer uma ambulância. E vamos lá. E vamos lá. Enquanto vocês deixam um like. É. Não está fácil. Não está fácil. Vamos lá. Sem cortes. Vamos lá outra vez. Olha por isso que eles acham. Opa só bófia. Ah vai. Olha a meta agora. Ah pá vai passear. Eu vou lhe aturar. Isso. Masca as mãos. Ah. Cabe a ver que não. Hahahaha. Largamos da mão meu. Boa fio do caraças. Não fica as caraças. Issa. Está no boiro. Calma. Meu carro já está tudo escorpiado. Calma. Vamos lá. Deixe-se ir a alguns outros. Vou até este carro. Hihihi. Carra de ação. Vamos lá. Vamos a ser desta. Está fácil. Mas não é fácil. Está bem. Ok amigo. Ok. Sim sim. Vamos lá. Um lance é desta. A galera. Não é fácil. Não é. É tudo sobre a peça. Ah pá 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 pá. Pá 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 pá. Sai-me da frente meu. Apenas o cara olha para este clima. Ai espetáculo e vi. Apenas o cara olha para este clima. Esse clima espetáculo. Apenas as minhas Kirilhas. Ah. Ok, Nito queira aqui expor a chave Eu tenho que ir no meu peito Eu vou te encontrar Eu vou pegar minha arma Vamos lá, vamos lá buscar a minha arma Não está fácil Isto não está fácil pessoal, fiz aí o like Não se esqueçam do like Que chato meu Cara Eu tenho que ir no maus 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 Como é que o pé está? É mesmo um caminhão de luz Nossa, agora que vai ser Para trás Para trás Para trás Para trás Para trás Para trás Estou-se no caminho do lixo Agora que vai ser Porque nós comemos Onde é que elas andam? Eles devem vir aí Estão em cima Que sacana Vieram para aquele lado Quer tocar também Toma Aaaaaah You motherfucker Sula alguém, mo Olha o limite agora Agora tô em baixo, queres ver? Vamos! 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 Vou dar um atalho, não sei se chega a tempo, não é? A besta curva aqui é a fita e pala! Vou dar um atalho, vou dar um atalho, vou dar um atalho! Vou dar um atalho! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Vai estar com seu atalho! Atrapalados com o caminhão de lixo! Bem, mais uma missão passada! Ah ok, avisa que a pessoa está a desgravar! O gelo, a gente está a conduzir! É mesmo, olha mesmo! Olha lá, opa! Os caminhões não sobram! Os caminhões é lerda! Agora é o caminhão na garagem! Um cabo! Vamos ver esse cabo! Cabo, cabo! Vamos gravar! Já está sem porto e tudo, não interessa! Vamos gravar, vamos gravar aqui! É! É! Gravado, gravado! Vamos ver se está bem gravado! Caridinha ação! Exato! Vamos lá! Vamos aqui para mais uma missão! Mais uma missão GTA! Espero que vocês estejam a curtiria! Não é fácil! Já não estou! Eu nunca cheguei ao fim deste jogo! Por acaso não! Nunca cheguei ao fim do game! E cá está o meu carrinho! Mais um! Estão com dois agora! Estão com dois! Vamos lá! O que é que ele quer agora? A bola inquieta! Ui! 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 Cheira mais de torre! A bola de polícia! A bola de polícia está sendo colocada na sala de escola, perto da Calleyham Bridge! E eles estão procurando alguma ação de escola de escola! Agora eu tenho as garotas que estão passando na rua! Vá-las para a bola! Vá-las para a bola! Vá-las para o que você puder! Antes de que os policiais brinquem a sua árvore! Tá bem pá! Vamos ver! Vamos ver! Garotas! Ui! Ui! Vamos! Vamos! Oh meu deus! Oh meu deus! Sai! 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 Ai! Anda lá! Apanha aí esse gajo! Pá! Ai! Tem pazinho! Tem que cheiro! Pá! Estamos aqui embora! Anda! Oh meu deus! Pá! Cazalha! Vem barrar contra mim e tudo! Matidos! Pá! Vamos! 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 Ah vai! Vai! Aprendo, mas não vou chutar com pressa, não. Vamos lá! Acho que não dá pra levar pra mais uma marchinha, não. Acho que não dá pra... Opa, sai lá daí, mano. Oh meu deus, que chatos, meu. Opa, sai lá daí, meu. Bora, 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 bora. BAM 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 táxi da menina tigela. Vamos lá buscar as miodas, pá. Agora, olha. Esquece a isso. Vou voltar pra trás, senão... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha o que está acontecendo com cinco estrelas lá. Ainda para cima está ali em cima. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Anda lá, Rosália. Anda lá. Vamos lá. Poxa, que custou. Vamos lá, vamos lá, pá. Poxa, que custou. Vamos lá. Vai, um minuto, um minuto e quarenta. Eu tô falando que vocês andam a cantar pra aqui. Anda lá, meu. Vamos embora, que já não tem tempo. Opa. Bora, bora. Aqui, outra onda. Anda cá, anda cá. Opa. Se eu não tivesse aí, eu até me admirava. Bora, 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 bora. Mais três. Opa, se eu não tivesse aí, eu até me admirava. Oi, polícia não, polícia não. Meu Deus, meu Deus. Que condição. Parece que tu conduzir ao Jalepi. Jesus. Rápido, rápido, rápido. Não chega rápido. E não tem seis segundos. Onde é que tu tá, pá. Onde é que tu tá, pá. Onde é que tu tá, pá. Onde é que tu tá? a a a a a missão cumprida eu tenho conseguido todas quase 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 mas espero que tenham gostado da gameplay que tem mais duas missões aqui do gta 3 o jogo é chute de bala sai da frente man é só o homem é bruto e está o taxista o nosso taxa deixa ai vamos guardar aqui a cara de ação vamos guardar sim tá salvo está salvo só para comprar ah está salvo bem espero que tenham gostado aqui de mais duas gameplays aqui duas missões aqui no gta 3 espero que esteja tudo bem com vocês beijinhos e abraços fui tchau 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 tchau